A educação é o único caminho para que o Brasil se torne o país que queremos. Quando a gente analisa 76 países, o Brasil ocupa o 60º lugar no ranking mundial de educação. Comparando 61 países, nós estamos em 56º lugar em competitividade. Quando a gente olha para os alunos brasileiros de escolas públicas, apenas 23% desses alunos têm a competência que precisamos de leitura e interpretação de texto. Esse número é de apenas 11% na resolução de problemas. O movimento Mapa Educação é uma iniciativa de jovens brasileiros que se uniram com o objetivo de aproximar sociedade civil do debate educacional, para que a gente possa juntos lutar por uma educação de qualidade no nosso país. A trajetória do Mapa é muito próxima da minha trajetória. Eu venho de uma família humilde. Meu pai não chegou a terminar o ensino fundamental. A minha mãe só terminou o ensino médio há poucos anos. No entanto, eles se esforçaram muito para que eu e meu irmão pudéssemos estudar e dar o melhor de nós nos estudos. Por muito tempo, eu queria trabalhar com artesanatos. Até a quinta e a sexta série, eu estudei em escolas públicas. E bordava e pintava para ajudar a minha família em casa. No entanto, na quinta série, participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP. A UBMEP foi a primeira grande oportunidade que eu tive na minha vida. De realmente ver que políticas públicas simples poderiam ter um impacto enorme na vida de milhões de pessoas. Ao ser premiada na quinta série e na sexta série, na primeira e na segunda Olimpíada, recebi uma bolsa de estudos em uma escola privada incrível de São Paulo. Eu moro na periferia da Zona Sul. A escola fica no centro. E foi aí que eu percebi como o nosso país é marcado por enormes desigualdades. Dois mundos completamente diferentes. Estavam ali, uma hora e vinte de distância de ônibus e metrô. Chegando no colégio, fiquei maravilhada. Era tudo muito diferente. E estudei bastante. Consegui me destacar na minha sala. Mas chegando no final do ano, fui convidada para uma cerimônia para todos os alunos do colégio, que tinham feito Olimpíadas e sido premiados. Eu não tinha feito nenhuma Olimpíada, mas fui convidada a si mesmo. Chegando lá, eles tinham uma camiseta, bem simples e preta, que davam para todos os alunos que tinham sido premiados. Eu não ganhei a camiseta e fiquei muito triste. Por mais que pareça bobeira, eu comecei a pensar, tudo bem. Tive uma oportunidade incrível, que todos os meus amigos que ficaram na escola pública não tiveram. Cheguei aqui e estudei, mas o que eu fiz de especial? Eu não fiz nada além. Eu fiquei naquela mesmice das aulas e não fiz tudo o que estava ao meu alcance. Como sou de chorar, chorei bastante. E meu pai, que estava comigo na cerimônia vendo aquilo, começou a conversar comigo. E foi então que eu prometi. Pai, no ano seguinte vou ganhar a camiseta. Sei que parece bobo, mas isso realmente me incentivou. E não foi a única promessa que eu fiz no dia. Durante essa mesma cerimônia, foi uma moça do MIT. E ela falou para a gente, Alunos brasileiros podem estudar em escolas incríveis americanas. E ela mostrou um vídeo super bacana, que tinha um clube de chocolate, tinha um clube de salsa no MIT. Eu não falava inglês, não entendi nada. Mas fiquei com os olhos brilhando. E falei para o meu pai, Quer saber? Vou estudar em uma universidade americana um dia. Não sei quem era mais doido. Eu que fazia um montão de promessas sem pena em cabeça. Ou meu pai que falava, Você vai sim, vai alcançar tudo isso. No ano seguinte, estudei muito. Tinha que ganhar a camiseta. E participei de todas as Olimpíadas. Na oitava série, ganhei oito medalhas. E fui super confiante. Chegando na cerimônia, adquiri um novo sonho. Eu vi que alunos brasileiros podiam representar o Brasil em competições internacionais de ciências. Então foi que eu decidi. Um dia, eu vou representar o meu país em uma competição internacional. Estudei bastante. E no segundo ano, fui para a minha primeira competição na China. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E eu representei o nosso país na 4ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Foi incrível. Fiz amigo de todos os países e realmente decidi que eu tinha que estudar nos Estados Unidos para ter essa experiência internacional. No entanto, algumas coisas começaram a ficar mais difíceis em casa. Meu pai sempre teve muitos problemas com vícios. E isso foi piorando. E ele também desenvolveu algumas doenças psicológicas. Então a situação financeira, que já não era muito boa, começou a complicar. E a gente não tinha mais como pagar pela alimentação ou pelo transporte para ir para a escola. E aí, eu fui me afastando de algumas atividades do colégio. Mas, de novo, alguém acreditou em mim. Dessa vez, não foi meu pai. Foi um professor, o professor Rubens. Ele viu que eu estava me afastando das atividades, conversou com a diretoria e, no dia seguinte, ficou decidido, entre os diretores da minha escola e minha mãe, que eu iria morar num hotel. Por mais que parecesse incrível, eu moraria no hotel a 5 minutos do colégio, teria minha alimentação, meu transporte pagos, eu fiquei muito triste. Porque minha família estava passando por um momento muito difícil. E eu estava simplesmente abandonando a minha família. Mas, enfim, fui para o hotel e, para aguentar firme, decidi que faria duas coisas. Primeiro, me dedicaria ainda mais para os meus estudos. E, segundo, para o projeto Voa. Voa significa vontade olímpica de aprender. Antes do ensino médio, eu havia cofundado esse projeto com alguns amigos. E todos os finais de semana, preparamos alunos de escolas públicas para a Olimpíada de Ciências. E eu acho que o Voa surgiu de uma percepção muito grande, que eu estava tendo oportunidades incríveis. mas que isso não era verdade para a maioria dos brasileiros. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Porque, se eu fui escolhida para ser tão abençoada, tem que fazer alguma coisa sobre isso. Bem, continuei estudando bastante. E no terceiro ano do ensino médio, consegui representar o Brasil em outras quatro Olimpíadas internacionais. Conheci a Polônia, conheci a Turquia, e multipliquei meu sonho de representar o nosso país por cinco. Foi uma época muito difícil e muito incrível também. Tinha que fazer o vestibular americano, tinha que fazer o vestibular brasileiro, tinham as Olimpíadas, e muitas vezes eu queria desistir. Realmente, dava muito medo de tudo isso. Mas tinha uma coisa, tinham muitas pessoas lutando por aqueles sonhos comigo. Já não era mais o sonho da Tabata de ir para os Estados Unidos. Era o sonho dos professores, o sonho da minha família, era o sonho dos meus amigos. Então, continuei. E no ano seguinte, fui aprovada em Física na USP. Comecei a trabalhar em Física de Química e Astronomia, e comecei a cursar a faculdade. E no dia 8 de março de 2012, recebi a melhor notícia da minha vida. Fui aceita na Universidade de Harvard, com 100% de bolsa. Eu não consigo nem expressar como eu me senti feliz naquele dia. Era a realização de mais de cinco anos. E, bem, fiquei super feliz e liguei para os meus pais. E eles tiveram duas reações que me marcaram muito, porque representam muito como que eles eram. Minha mãe atende o telefone e diz, você já comeu? Você vai passar mal, não? Meu Deus! Super preocupada comigo. Meu pai, tranquilo do jeito dele, olha, eu sempre disse que você ia passar. Você deveria me escutar mais para não ficar tão estressada. Então, aquele dia foi bem marcante para mim. Só que passaram-se quatro dias. E aí eu recebi a pior notícia da minha vida. Todos os vícios que haviam feito o meu pai por tanto tempo, tinham passado ele. E aí, eu acho que quem já perdeu alguém da família entende que tudo deixa de fazer sentido. A universidade americana, os meus sonhos, os meus estudos. Graças a Deus, por. E foi então que eu saí da faculdade, porque minha mãe tinha ficado desempregada, então eu comecei a trabalhar mais e desisti daquela história de ir para os Estados Unidos. O que é isso, sabe? Não faz mais sentido. E bem, passou-se um tempo e em um mês, eu tinha que dar a decisão para as universidades se eu iria ou não. Eu estava decidida que não. Mas outra vez, uma pessoa importante na minha vida, a Silvinha, que era da minha escola, falou, você não vai fazer isso. Comprou uma passagem para ir para os Estados Unidos às pressas e falou, nesse final de semana você vai e você vai entender o tamanho da tua decisão. E se chegando lá você falar que não vai ser bem, mas você não vai desistir tão fácil, não. Fui às pressas visitar as seis universidades. No final, tinha sido aceito em seis com bolsa completa. Chegando lá, fiquei maravilhada. Era tudo tão incrível e as oportunidades que eu teria tão maravilhosas, como dizer não para aquilo. E aí eu percebi que indo para lá seria a minha maneira de mudar a educação do meu país, seria a minha maneira de mudar a vida da minha família. Então eu decidi que sim, que eu iria para os Estados Unidos e escolhi a universidade de Harvard. E no dia 1º de maio de 2012, mandei a minha decisão. Desde então, muitas coisas aconteceram. Tenho estudado bastante, trabalhei ainda mais. Comecei a estudar na astrofísica porque eu queria ser cientista, depois mudei para ciências políticas. Astrofísica virou meu curso secundário. Visitei e conheci muitos países. Já fiz um montão de coisas. E nesse tempo, eu descobri o meu sonho grande. E o meu sonho grande é que um dia o Brasil tenha a melhor educação pública do mundo. E é isso mesmo, não é uma das melhores não. É a melhor. E aí eu tinha esse sonho grande. Mas o que você faz com ele? Conversando com um grande mentor, o Vargas, eu falei, olha, quero mudar a educação do Brasil, mas o que eu faço? E aí ele me deu duas dicas muito boas. A primeira, que todo mundo que ele tinha visto tendo um impacto muito bacana, não tinha esperado ter 40, 50 anos. Tinha começado muito cedo, quando você acha que você não consegue fazer nada. Então ele falou, você vai começar antes de sair de Harvard. A segunda coisa é que toda boa ideia tinha um time ainda melhor por trás. Então ele falou, mesmo que você não saiba o que fará exatamente, monta seu time, que as ideias vão surgir. E aí eu convidei dois grandes amigos, a Lígia e o Renan. E falei, olha pessoal, a gente tem que mudar a educação do Brasil, vamos fazer alguma coisa. E a gente falou, então tudo bem, não somos especialistas da educação, vamos fazer uma pesquisa, vamos estudar e ver o que a gente pode fazer, como que a gente vai convencer essa juventude toda a lutar pela educação e entender a importância da educação. Primeiro fizemos uma pesquisa, entrevistamos mais de 100 pessoas, estudamos diversos documentos por meses, para a gente entender qual era o cenário da educação no Brasil e o que deveria ser feito. Bem, essa pesquisa ficou tão grande que acreditamos o manifesto. E no ano passado, lançamos o manifesto Mapa do Buraco, apontando os principais problemas da educação no Brasil e o que alguns lugares estavam fazendo o que estava dando certo. Como era a época de eleições, lançamos o desafio Mapa do Buraco. Nele, a gente convidava candidatos do Brasil inteiro a responderem através de um vídeo. Se você for eleito, o que fará pela educação do Brasil? Esses candidatos mandaram os vídeos, desafiando no final três outras pessoas a fazerem o mesmo. Também realizamos, em parceria com a VAS Brasil e com a FGV, o único debate que houve entre a Dilma e o Aécio sobre a educação. A gente sabe que a educação não decidiu as eleições e que cada vez está mais abandonada no nosso país. Então, a gente decidiu mudar de nome. Ao invés de ser o Mapa do Buraco, viramos o Movimento Mapa Educação. O objetivo ficou o mesmo, engajar a sociedade civil, engajar o jovem para lutar por uma educação de maior qualidade. Hoje, o Movimento Mapa Educação, ou Mapa, tem três objetivos. O primeiro é engajar e informar as pessoas através das redes sociais. Então, diariamente, na nossa página do Facebook, divulgamos notícias sobre educação, resumo de artigos, pegamos leis que estão sendo votadas em Brasília que afetam a educação, colocamos para o nosso público votar na página do Facebook para realmente que o pessoal entenda a nossa educação não está bem e é a única coisa que a gente pode fazer com segurança para garantir um futuro melhor para o país. O segundo objetivo era criar uma rede de pessoas com ideias e projetos para mudar a nossa educação que pudessem se conectar entre si e com outras pessoas. Lançamos o desafio Mapa Educação e recebemos 170 inscrições de jovens do Brasil inteiro que tinham ideias maravilhosas. selecionamos os 100 projetos com maior impacto e no dia 29 de agosto de 2015 teremos a primeira conferência Mapa Educação reunindo esses 100 jovens do Brasil inteiro com empresários, com ministério e com as fundações que realmente fazem a educação acontecer. Um dos objetivos mais importantes do Mapa e o terceiro é escutar a voz do jovem e saber o que o jovem pensa sobre a educação, o que funciona, o que o motiva, o que o desmotiva. Por isso, estamos com uma pesquisa online para realmente escutar a voz do jovem e poder amplificá-la. Hoje, o Mapa conta com mais de 40 coordenadores e tem apoiadores pelo Brasil e pelo mundo inteiro. O nosso objetivo é o mesmo. E eu acho que tudo o que eu aprendi com o Mapa e com a minha trajetória me mostraram que realmente a educação é a arma mais poderosa como dizia Nelson Mandela. E lembra aquele dia que eu fui para a segunda cerimônia dos medalhistas com as minhas oito medalhas todas felizes? Lá, eu descobri que naquele ano você não precisava de uma medalha para ganhar a camiseta. Ou seja, se eu não tivesse feito as Olimpíadas, teria ganhado a camiseta igual. E foi então que eu descobri que muitas vezes o caminho que você é muito mais importante do que onde você chega. E é por isso que eu realmente acredito que a educação é o único caminho para que o Brasil se torne o país que a gente quer. Essa é a única maneira de a gente romper todas as desigualdades que temos pelo Brasil afora, para que todo brasileiro, independente de quem seja e de onde more, tenha uma educação de qualidade. Muito obrigada. Obrigada.